Professor, boa noite. O livro de Júlio Magalhães e José Carlos Castro foi o mote para uma conferência dada pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa no curso de Jornalismo e Ciências da Comunicação da Universidade do Porto. Em debates teve o futuro dos média perante o fenómeno de concentração empresarial que domina o setor. Eu não conheço nenhum administrador, nenhum grupo que faça pressão também sobre a comunicação social. Bem, bem, um administrador de um grupo, neste caso de Júlio Paz da Moral ou outro qualquer, investem na comunicação social, depois querem a lucro, mas metem lá bons jornalistas e metem lá bons diretores. Portanto, eu acho que não vamos correr o perigo de essa independência ser posta em causa por haver concentração de grupos económicos, mas há uma pressão muito grande nos casos políticos, nos casos económicos, em relação hoje aos jornalistas, isso não podemos desmentir. A proximidade das eleições também deixou marcas no debate. Perante os rumores sobre uma impossível candidatura à liderança do PSD, Marcelo acabou com todas as dúvidas. Eu não disse nada, disse exatamente o contrário. Eu o que disse é que sou essencialmente professora, sinto-me bem como professora. Quando intervim politicamente foi em momentos muito especiais, muito pontuais, quando não esperava por uma razão de sentido de missão e não em circunstâncias normais. Perante uma plateia de futuros jornalistas, Marcelo deixou um conselho para quem se vai iniciar na profissão. É preciso ter vocação, custar muito, verdadeiramente muito, para suportar tudo aquilo que eles disseram. Suportar às vezes ser mal pago, ser explorado, haver grande rotação, estagiário que não sei o que mais, altos e baixos. Como tudo na vida é preciso custar muito daquilo que se faz. Mas aqui especialmente. Porque é uma vocação, além de mais, uma vocação muito social. Durante o próximo ano, Marcelo regressa aos seus habituais comentários dominicais, mas desta vez na RTP.